Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí Trazendo aqui um aplicativo para o seu Android aí, essencial aí Na minha opinião, essencial para vocês aí, aplicativo aí Leitor de mensagens do WhatsApp galera, isso mesmo Essencial aí para quem está dirigindo, para quem está ocupado aí, não pode visualizar a mensagem galera Ele traduz a sua mensagem em voz galera, beleza Vou vir aqui, como vocês podem ver aí Leitor de mensagens para o WhatsApp, certo galera A nota dele aí de 4.5, que me chamou a atenção também quando eu instalei ele, certo Como eu falei para vocês, quando você está dirigindo aí, a pessoa manda mensagem, você não pode visualizar Ele automaticamente, ele traduz a sua mensagem para mensagem de voz galera, beleza É muito bom aí, ou quando você está ocupado aí na sua casa, você não pode Ou no seu trabalho aí, você está ocupado E você não pode visualizar, ele vai traduzir em voz para você Aí galera, é um aplicativo muito fácil aí de usar, certo Vamos instalar ele aí, enquanto nós instala, vai deixando aquele seu likezinho aí, se inscreve no canal Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos Ativando o sininho aí, você receberá notificações de vídeos tutoriais para o seu Android Como esse, dicas como essa aqui também Atualizações dos seus decodificadores alternativos Dicas para os seus decodificadores e muito mais galera Ative o sininho aí, receba as notificações no seu celular E seja feliz no canal aqui, que o canal é completo Beleza? Como vocês podem ver aqui, certo Ele instalou, vocês viram que ele tem apenas galera, apenas 2 MB Galera, muito pequeno Ele vai ocupar pouquíssimo espaço aí na sua memória, beleza Vamos abrir ele aí, certo Vamos abrir ele aí Esse aplicativo precisa de acesso às notificações do WhatsApp e aos arquivos de áudio Você vai por permitir acesso aqui, você vai clicar aqui, certo E você vai aqui acender o interruptorzinho O interruptorzinho aqui galera Você vai por permitir Pronto Certo galera Vamos pôr voltar aqui Você vai pôr permitir de novo aqui quando ele pôr voltar Certo galera Aqui você pode pôr aqui ó Como as vezes eu mesmo tenho muito grupo galera Se for ficar traduzindo aí todas as mensagens dos grupos Nós estamos lascados Então eu recomendo você pôr aqui Eu recomendo você pôr aqui ignorar grupos A não ser que você queira interagir com os grupos aí Aí ele vai toda vez que for mandar mensagem O seu grupo aí mandar mensagem Ele vai traduzir em voz Aí vai ficar toda hora, toda hora Às vezes mil conversas ele vai traduzir as mil Certo galera Eu aqui como tem muito grupo Vou pôr ignorar grupos Aqui vou deixar aqui também Reproduzir mensagens de áudio E lembrar de ativar a leitura de mensagens Quando eu estiver dirigindo Vou ligar também Certo galera É Novas mensagens de áudio Ó Vocês tem que deixar O interruptorzinho verde Certo Ele vai abrir a propaganda aí Como é de praxe Certo galera Põe fechar aí Vocês tem que deixar aqui ó Verde Certo galera Quando ele ficar verde É sinal que ele está ligado Beleza Aqui ó Você pode controlar o volume da voz Que vai ser traduzida Do baixo até o máximo Certo galera Vou deixar no máximo aí pra vocês ouvirem Pronto galera Ó Como vocês podem ver Saí Seja ele Ele pode estar em segundo plano também Segundo plano que eu falo o que Se o celular estiver Desligado Quando você apertar o botão aqui pra ele Apagar a tela Ele vai traduzir do mesmo jeito galera Vou mandar Tô com o outro celular meu aqui Vou mandar uma mensagem agora Certo Ó Vou mandar uma mensagem agora aqui E ele vai traduzir ó Ele vai me notificar Via voz Ele diz Foi menino Tudo bem Viu galera Muito show de bola mesmo Ó Você pode ver que eu tava Você viu que É Eu tava aqui Em segundo plano Certo Deixa eu Pôr aqui de novo Ó Vou pôr aqui Agora eu vou mandar outra mensagem Certo galera É Ó Vou mandar outra mensagem É muito show de bola mesmo galera Só vamos sair hoje a noite Você viu galera Ele traduz todas as mensagens Ele traduz aí Com voz galera Beleza Como eu falei pra vocês aqui Vou voltar no aplicativo Vou voltar aqui no aplicativo Eu pus aqui Ignorar grupos Se eu apagar Ignorar grupos Todas as mensagens de grupos Como eu falei anteriormente Ele vai traduzir para Via voz Certo galera Aí vocês escolhem Aí o que é bom pra vocês Eu prefiro deixar Ignorar grupos Certo Só mensagens De pessoa De pessoas É Ó Vou escrever outra aqui Ó Vou Vou sair aqui Vou escrever outra mensagem Certo galera Vou escrever outra mensagem aqui Aí viu galera Eu escrevi tudo Que ela tá traduzindo aqui Eu estou escrevendo No outro celular aqui Mandando mensagem Certo De teste Pra vocês verem aí Certo galera Então Estou deixando mais Essa dica Para vocês aí Certo É Deixa seu likezinho Aí não esquece Aí se inscreve no canal Ative o sininho E receba notificações De novos vídeos Lembrando galera Ele ocupa pouquíssimo espaço Dois mega Certo É essencial aí Pra quem Tá dirigindo Certo Ele traduz aí Pra vocês Ah e tem outra galera Olha já esquecendo Ele traduz também É Pra Pra português Pra português também De inglês Pra português também Se eu não me engano Aí ó Quer ver Eu vou abrir ele aqui Certo Só pra finalizar aí galera Selecione o idioma Certo Aqui tem português Português BR Em inglês Americano Certo galera Você pode Deixar aí também Quem For De outro De Outro país Deixar em Inglês aí Beleza galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais dessa dica Um abraço pra vocês aí E fui galera Tchau